A CIDADE NO BRASIL Aquela mãe que do rio traz alimento para seus filhos, é a mãe que não deixa seus filhos passarem necessidade. É a dona dessas águas, desses mares, muitas águas que tem aí e ela é dona de tudo. Então ela leva a gente para o mar e traz em paz e também a gente faz o pedido, quando chega lá faz o pedido e é atendido. Então eu acho que é uma coisa muito grande, é um bem precioso que a gente tem. E é onde a gente traz o sustento da família da gente, todos os dias. Tenho fé nela e tenho fé no meu Deus. E tenho fé de todos os orixás da Bahia, todos. Não é só levar ela também no cortejo, mas tem que também fazer meu trabalho. carregar balaio, orientar as pessoas, fazer umas coisas simples que favorecem a vida da fé das pessoas. O que eu posso fazer em relação a festa, para agradecer também, eu faço a minha parte. Segundo os pescadores antigos, que eu vou falar o que eu soube deles, entendeu? Emanjá para eles era uma sereia, né? Como a gente naquele tempo eles iam pescar, passava a noite no mar, ficava a maioria deles era sozinho, então eles falavam que de noite parecia essa sereia, né? Que ela parecia, cantavam para eles, entendeu? Encantavam eles. E aí surgiu essa história aí. Aí tem uma senhora que morava naquela ladeira ali, que já morreu, chamava Lió, era a protetora dos pescadores. Ela se sentava aí no meio, nessa balançada aí, quando a gente chegava de tarde, aí aqueles pescadores mais antigos diziam assim, ó, Dona Lió, a gente não, do jeito que a gente vai pescar, a gente volta. Tem dias que a gente come até isso. Aí eles falavam, também vocês só querem tirar o peixe e não querem dar nada a iaiá, porque vocês não se reúnem com uma turma de pescadores e não fazem um presentezinho numa caixa, até numa caixa para tomar um balajinho pequeno e botam tudo que uma moça da idosa usa, vocês botam dentro e vão colocar no mar. Chegaram lá, rearam o presente, quando retornaram, fizeram o samba na beira da praia, aí na casinha e tal, fizeram o samba. E pronto. E aí continuou, todo dia dois existe esse presente. Foi quando surgiu a Mãe de Santo. A Mãe de Santo deixou o samba, vocês não fazem esse presente, é errado. No Brasil, o culto a Iemanjá começa no momento em que alguns negros são alforreados, ou, de alguma forma, conseguem se libertar. Qual era o trabalho que o homem tinha? O homem, ele não queria vender as frutas que ele plantou nas terras de seus ex-senhores, que eram os escravos e as escravas de ganho. Ele não queria mais trabalhar ali. Ele vai e se atira ao mar. Ele vai, por si próprio, pescar aquilo que o orixá lhe dá, a mesma que trouxe ele pra cá, vai dar subsistência. Então, se cresce o grande culto a orixá, mãe de todos os orixás. Porque a mãe de mim, de todos vocês aí que estão me levando, é Nanã. Nanã Iobatala é o pai e a mãe do ser humano. Mas os orixás, a mãe é Iemanjá. Iemanjá é uma mãe carinhosa, não é? É a mãe zona, é a mulher dos seios fartos, a que amamenta, a que protege. É a mãe loba, não é? Iemanjá é a rainha dos mares. Mas, erradamente, as pessoas pensam que Iemanjá seja somente rainha dos mares. As águas pertencem a três orixás. As águas profundas pertencem a Nanã, onde a água se mistura com o barro e forma o boneco que formará o ser humano. E por isso que Nanã tem fundamentos com o nascimento e com a morte. O segundo orixá, de baixo pra cima, seria Iemanjá. Iemanjá seria a dona de todas as águas intermediárias. E o espelho da água, a superfície da água, pertence a Oxum. São três rainhas que dominam as águas. Eu acho a minha religião lindíssima. Eu não troco ela por nada, porque respeito todas as religiões. Mas eu acho que o candomblé é a natureza. O candomblé é o quê? É folha, é água, entendeu? E eu gosto de conviver com a natureza. Eu sempre vou colocar uma lembrança em um daqueles balaios pra levar pra ela. Mas a minha oferenda mesmo pra ela, eu não boto no dia. Porque ali eu vou, é uma coisa sagrada. Não estou dizendo que os que botaram ali não é sagrado. É como se diz, cada um com sua fé. Que no dia, se eu botar uma flor, tudo bem. Se eu botar um perfume, tudo bem. Mas aquela, aquele carinho, eu já botei com a minha fé, pedindo. E tem várias casas que, na véspera da festa, em vez de ir primeiro no mar, vai no dique. A gente vem do Garcia, em procissão. E aqui a gente faz uma oferenda pra Oxum e pra Nanã, que também é uma atividade das águas. E daqui a gente vai pro Rio Vermelho pra fazer a segunda parte lá, pras águas salgadas que é Manjá. Então é uma festa incrível. E é uma festa que me toca muito. Não apenas por ser... Eu sou do Candomblé, eu sou a Juê, do Liachéu Pofonjá. Mas eu sou baiana, eu nasci aqui. E sempre me cantou o fato de que você vai pra festa de Santa Bárbara, que eu adoro, amo. Você vai pra festa do Senhor do Bonfim, que eu também amo. Santa Luzia, Nossa Senhora da Conceição. E são todas festas populares, mas que estão ligadas a santos católicos. Essa festa, pra mim, é muito especial, porque não tem ligação nenhuma, não é de santa nenhuma, é de Emanjá, a mãe dos filhos de peixe. E eu acho isso o máximo. Então todo ano eu venho. Principalmente eu acho que é uma festa que a comunidade vai. Você vai chegar no Rio Vermelho agora, tem todo mundo. Tem crente, tem budista, tem ateu, tem tudo. Cultuando a força das águas, porque é isso. Emanjá pra gente é o mar. É aquela que dá o alimento, sabe? Quando eu faço um presente pra Emanjá, eu faço o primeiro presente pra Oxum, deixo no dique e depois sigo pra o Rio Vermelho, pra colocar pra Emanjá, pra trazer essas duas referências. E aproveito e faço uma pequena reza, um pequeno acolhimento também, pra todas as iabais. A gente tá falando de uma energia feminina. Então eu não deixo de pensar, de mencionar e de rezar também, trazendo essas outras iabais. Ela é uma deusa da Nigéria. Ela nasce no Rio Iemanjá. A partir de alguns conflitos interétnicos, no início do século XIX, ela migra pra região de Abelkutá e hoje ela é cultuada no Rio Ogum. E tem algo muito próximo, né, dessa festa do Rio Vermelho, porque ela é comandada por um sacerdote. É na rua, é no espaço público, as pessoas participam da festa, né, as pessoas incorporam as entidades durante o percurso, como acontece aqui também no Rio Vermelho. E é uma festa de rua, então, que tem a dimensão religiosa e tem outra dimensão de festividade. Quando os seres humanos que foram escravizados, né, durante o terrível período colonial, eles estão transportados para o Brasil, então essas pessoas que cultuavam o Iemanjá, eles vão transportar essa orixá do Rio para o mar. Ela começa a ganhar essa dimensão do mar, né, porque é o canal de ligação ainda, era o canal de ligação com o continente, né, com a terra que se desejava retornar. Então, ela passa a ter essa dimensão grande aqui e vai sofrendo algumas modificações, assim, na questão estética, a partir principalmente da Umbanda, né. A Umbanda, ela tem uma ligação com o Canoblé, com a ancestralidade africana, mas também tem outra, ela também tem algo do catolicismo, ela também está em volta de crenças esotéricas e de outros povos. E, a partir da Umbanda, essa orixá, ela começa a se associar, a se sincretizar com a Virgem Maria. Essa imagem, ela é a imagem mais cultuada, né. Inclusive, se a gente vai em alguns Canoblés, ainda aqui de Salvador, ou do Recôncavo, ou de outros locais, nós vemos aquela imagem também dentro de algumas casas. Ultimamente, vem modificando, vem se fazendo um movimento de separação, né, tentando voltar mais à imagem dos seus povos tradicionais. E, de qualquer forma, ela toma uma dimensão no país imensa, né. É a orixá, sem dúvida, a mais cultuada, é a mais popular, né, em todo o país. É uma festa com quase 100 anos de existência. E, nesse processo, na leitura da sua construção histórica, a gente observa que ela teve modificações, até mesmo pela sua trajetória para a sobrevivência mesmo da festa. E que vem tendo algumas fragilidades com relação ao desvirtuamento da questão do culto. Então, algumas preocupações que a gente observa que vai ser importante ouvir e buscar, de alguma forma, ajudar para que isso se fortaleça e que ocorra um respeito maior à questão da tradição, à questão da religião afro-brasileira. E é sempre um espaço mesmo reservado para o sagrado, né. Embora vira um carnaval e não era assim. Eu acho que isso precisa ser transformado, precisa ser reservado o espaço do sagrado. Isso eu acho que é função da população exigir isso, porque Salvador é isso, né. Salvador é o sagrado, né. além da festa. Então, tem esse espaço que é importante da gente reverenciar, da gente agradecer por todo o movimento que foi o ano que se passou e por tudo que virá, né. Então, assim, um lugar, um dia de agradecimento, um dia muito especial de agradecimento. Iemanjá, minha mãe, para mim é força, é abundância, é prosperidade, é beleza, é essa religiosidade, essa conexão comigo mesma e com essa grande mãe, né. Então, é muito importante estar aqui hoje nessa festa para reforçar essa fé, para agradecer sempre, principalmente, né. eu venho principalmente para agradecer, porque eu já tenho tudo, eu tenho muita saúde, então, eu venho só agradecer e que essa festa continue, porque é muito linda, né, é muito bela, e essa parte religiosa, assim, que mais me encanta, né. Preservar a festa de Iemanjá é preservar a própria memória africana de... é civilizacional desse país, porque a gente trata o orixá não mais como um aspecto do cristianismo ou um aspecto embranquecido ou europeizado e vai tratá-lo de forma é original. É, de fato, um grito milenar de um povo negro que cultua uma dividade africana. Então, pensar a festa de Iemanjá como uma festa que é um patrimônio material, a gente está trazendo para uma cidade africana em sua origem a concepção de que os orixás não estão só no interior das religiões, mas eles ocupam o espaço natural. Então, a festa de Iemanjá é uma... uma ode, um cântico a essa memória ancestral de relação com os corpos aquáticos. e essa é a única festa que nós temos no Brasil, no mundo, que é só do povo de Axé. Não temos o Senhor do Bonfim, Santo Antônio, Nossa Senhora, nós só temos Iemanjá, ali, estou lavando Iemanjá. Não importa, é água do mesmo jeito, o rio nasce onde nascer, todo ele vai para o mar. Quanta gente vive do mar? Muitas pessoas vivem só do mar. Principalmente as pessoas que moram no Recônio, onde tem a Bahia de Todos os Santos. Pessoas que vivem só de mariscar. E se não tivesse o mar, não tinha marisco. Se não tivesse a água, não tinha o marisco. Entendeu? Bersen é rico. Ele é riquíssimo. Entendeu? Então, quando o pescador pediu a Iemanjá, ele atendeu. E botou peixe na rede dos pescadores. se ele não obedecesse a mãe, não teria o peixe na rede. Odoia! É preciso preservar esse caráter inicial da festa religioso. Porque é isso que move. Então, quando as festas não têm esse conteúdo, elas acabam. Porque fica uma coisa folclorizada, fica uma coisa sem muito sentido. A festa tem sentido por isso. Porque ela é uma festa de componente estritamente religioso da cultura afro. Entendeu? Então, se você tirar isso, se começar a fazer o poder público a querer interferir de uma maneira muito agressiva, você acaba fazendo com que essa festa perca a sua essência. Então, esse é o cuidado que tem que tomar. Por isso que foi bom essa medida de tornar a festa patrimônio, né? considero que é uma das festas mais gostosas da cidade. E tradicional. Quando esse pedido chegou, a gente pensou assim, realmente está na hora. É uma festa muito importante e, como todos os patrimônios da cidade, sempre correndo risco de serem perdidos, degradados. Então, casou. o conselho partiu para cima, agradecemos muito à OAB pela lembrança e aí, resultado aí, o registro, o segundo registro do município. O registro da festa de Emanjá como patrimônio material não é apenas uma questão formal. Ela traz um conteúdo material muito importante. Por quê? Porque o poder público passa a ter uma obrigação, uma obrigação de conservar, de preservar essa festa. Isso é muito importante. Não é possível que, de agora em diante, as pessoas que, adiante, administrarem a cidade possam relegar ela ao segundo plano. Estarão descumprindo uma obrigação porque a festa está registrada como patrimônio e material faz parte da cultura de Salvador. O que é OAB é muito mais do que uma entidade de classe porque ela tem como pressuposto a defesa da Constituição, dos direitos humanos e da cidadania. E aí é nesse aspecto da defesa dos direitos humanos e da cidadania que entra a questão do respeito às religiões, do combate intransigente à intolerância religiosa. E a gente viu, infelizmente, no ano passado que se quis, se pretendeu modificar o nome da festa, retirando a nomenclatura festa de Emanjá e colocando a nomenclatura festa do Rio Vermelho. Alguns cartazes chegaram a ser divulgados e nós entramos em contato com o Ministério Público e fizemos uma ação conjunta para combate a isso, a essa intolerância religiosa que estava, na verdade, ali ao derredor do nome da festa de Emanjá, que não se queria divulgar a festa com o nome da Orixá. 2 de fevereiro é o dia, porque é fixo. No Bom Fim não é fixo, mas 2 de fevereiro é fixo. É só isso, não é a festa do 2 de fevereiro, né? É a festa dela, dela linda. de Emanjá. Emanjá... Viva essa festa com muita alegria, muita, muita alegria mesmo, com muito amor no coração. Então, acho linda a simbologia de Emanjá, que não consegue fazer secretismo com nenhuma santa católica. Isso já é, tipo, sabe? E Emanjá é a mãe dos orixás. Uma das lindas diz que os orixás nasceram dos seios dela, rompidos, ela fugindo, enfim. Ela é a mãe dos orixás, não tem negócio de secretismo, não tem nada a ver. Na Bahia, você ter intolerância religiosa é patético, porque você vai de encontro à própria cidade. Eu mesmo cresci numa casa que minha família era religiosa, católica e tal, e a minha vida inteira macumbolecada para cima e para baixo, mãe de santo, jurei, budista. Então, minha mãe dizia, olha, não pergunte o que é, não é para o bem. Então, Salvador tem essa característica natural, né? É uma cidade que mistura tudo mesmo, né? E a gente tem que ficar brigando com a intolerância, né? E percebendo que a intolerância é uma coisa absurda dentro dessa cidade. É brigar contra o espírito e a identidade da cidade. A festa de Yamanjá, para mim, representa justamente essa oportunidade de saudar e de louvar a rainha das águas, na verdade, né? A Yamanjá, que nada mais é do que isso, do que a própria natureza que se manifesta, que nos permite que nós aqui nos banhemos o ano todo nas suas águas, que nos limpa, que nos cuida. E é o momento da gente retribuir, de alguma forma, o tanto que ela faz por todos nós. Eu não tenho religião, né? Na verdade, eu fui criado na igreja católica, mas depois eu decidi não ter mais religião. Mas, ainda assim, eu nutro essa relação com a natureza, com os orixás. A Yamanjá é uma sereia ali. A Yamanjá é uma sereia que protege a gente. É mamãe, A Yamanjá. A casa dela tá linda. E a gente reza aqui pra fortalecer a vocês. Pra dar o axé de vocês, pra dar felicidade, pra ajudar a tirar os maus olhados, entendeu? Vem, meu amor, rezar. Vem, meu querido. Quando acabar de rezar, a gente vai embora. Nós só vem fazendo nossa obrigação, nossa devoção. Aí acabou de fazer, domingo, umas 5 horas, nós já estamos embora. Quando eu vim nessa festa, a primeira vez, eu acho que eu estava com meus 12 anos. Hoje eu estou com 77. E como é que era a festa? Era muito boa, mas não era agora. Agora tá mais ou menos. Mas sempre Yamanjá é mãe. Por Emanjá, eu só tenho a agradecer por estar aqui e levar o que ela me der. Levanta o astral. Levanta o astral e não sai daqui também se ela ir comprar rosa. Passou, olhou, já tô puxando. É uma festa que prova que ela ajuda quanta gente. Quantas pessoas que vão lá. Um vai vender sua aguinha. Um é uma iguaria. É uma coisa. É outra. Isso é uma forma de agradecer, de louvar, de ser feliz, de se dizer à minha mãe, me ajude que ano que vem eu posso estar aqui de novo, trabalhando, me louvando ou fazendo qualquer coisa. Uma coisa que nasceu do coração. Nasceu no momento que o negro se sente livre. A festa de Yamanjá se incorporou nessa plataforma de eventos da cidade e a cada ano cresce bastante e hoje, de fato, é um produto turístico da cidade e que atrai, além dos soteropolitanos, muitos turistas que vêm compartilhar conosco dessa fé em Yamanjá, sobre todas as suas formas. Seja ela profana, seja ela religiosa, mas vem aproveitar essa festa aqui em Salvador. Para mim, acordar com a alvorada, com os fogos pipocando entre quatro e meia e cinco horas da manhã, já me faz acordar e ilumina o meu peito e eu sei que tem céu azul e sei que aquele dia vai ser lindo, especial, independente do que aconteça. Minha mãe, que morava aqui desde a adolescência, conta que no verão não era assim. Tinha um presentinho para os pescadores no dia 2 de fevereiro, mas que a grande festa mesmo era a festa dos moradores, que o Rio Vermelho era meio balneário e que era uma festa assim com corso, rainha, princesa e tinha banha fantasia. Eram três dias de festa. Era o bando anunciador dos festeiros do Rio Vermelho, que na verdade o festeiro do Rio Vermelho era o quê? Era a festa de Senhora Santana. Então era tudo junto assim com a igreja, né? Agora a partir de, no final de 60, acho que o bando, ele teve até 72, aconteceu esse bando. Na medida em que o bando anunciador ia decaindo, a festa de Iemanjá ia ganhando projeção. Quer dizer, então a coisa que começou com três, quatro barcos, hoje é esse mundaréu, são mais de 500 barcos cheios de oferendas. E virou uma festa que extrapolou os domínios do Rio Vermelho, é uma festa hoje conhecida não só na Bahia, mas no mundo. As imagens da festa de Iemanjá, elas correm o mundo todo. É uma festa que perdura, que tá aí, cada vez maior. Muita gente reclama, acha ruim, mas as coisas mudam. A gente também, eu, em 64, 65, até 70, quando eu ainda tava aqui, era uma festa bem diferente daqui a hoje, mas certamente muito diferente das que meu pai frequentava nos anos 40. Então, a gente não pode querer que o tempo pare, né, e fique tudo estagnado. A casa passou a funcionar em 63 e veio pra cá também a minha avó, mãe do meu pai, a Lalu, que vinha de ficar viúva. Então, ela veio morar com a gente aqui e ela fazia aniversário no dia 2 de fevereiro. Então, desde que a casa começou a existir como o nosso lar, que todo 2 de fevereiro essa casa se abriu pra uma imensa festa. Bem cedo de manhã, aqui, junto dessa grade do Caribé, ficava uma baiana de acarajé, teve anos que teve até duas. E o dia inteiro era gente subindo, gente descendo, se encontrava de um todo. Porque é a própria dinâmica, eu acho, das festas de Largo da Bahia, né, essa coisa que extrapola um pouco da questão do religioso, apenas do religioso. É o religioso, é o profano, é o lado profano que está presente em todas as festas, seja a festa pra orixá, seja a festa pra santo católico, né, que são as festas que acontecem com mais fervor na cidade, né, a festa do Carnaval, que é uma festa católica, também, apesar de dizer, é uma festa católica, né, a festa do Senhor do Bom Fim, que é a segunda maior festa, e essa terceira maior festa, que é a festa de Manjá. A festa já passou por diversas etapas, né, na década de 90 nós tínhamos trio elétrico. Dois de fevereiro aqui entrava trio, mini trio, imagine com a orla sem ser, inclusive, requalificada, aqueles trios entrarem aqui e acabaram. Eu fui na Saltur, na época do prefeito anterior, e disse, rapaz, assim como vocês acabaram com a roça no Bom Fim e tudo, e a festa do Bom Fim é uma das únicas que sobrevive, acaba, não, vai continuar entrando, quer ver que não vai, fui pro Ministério Público, levei as entidades, levei a polícia militar, com filmes, e que na hora que, por exemplo, piscirico entrava aqui, turistas caindo do muro embaixo, e o promotor na hora, de hoje em diante, não entra mais nem trio, nem mini trio, nem micro trio na festa do Rio Vermelho, senão também já tinha acabado. Nós estamos aqui desde 1944, temos agora feitos 76 anos de tabuleiro. Começou com minha tataravó, passou para minha bisa, de minha bisa para minha avó, minha mãe, minhas tias, minha irmã, eu, meu irmão, agora os netos. Todo mundo está seguindo aí esse legado do Dendê aqui no Rio Vermelho. Minha mãe sempre fez balaio, feijoada, e tudo, sempre teve uma simbologia e sempre teve um significado, né, esse orixá muito importante na vida dela, porque tudo que ela precisava, na alegria, na tristeza, nos momentos bons e ruins, ela sempre recorria ao Rio Vermelho, a praia ali do Rio Vermelho, a casa de Emanjá. Vai tapar salada de camarão, querida? E eu desde pequena sempre fui observando isso, e como tudo na minha família é passado de mãe para filha, esse amor também foi passado para mim, né. Eu continuo fazendo os balaios conforme minha mãe fazia, né. Agora, assim, eu dou uma melhorada, já não coloco mais alfazema, a gente já coloca só o líquido, né, mas tem essa coisa de flores, frutas, sabonetes. Eu faço o éboiá, que é um prato típico, né, de Emanjá, que é o feijão branco, recheado com camarão e azeite de dendê. Aí eu coloco tudo no balaio e sempre agradecendo, né. Eu faço pouco, eu agradeço mais, eu acho que ela também já é bem generosa comigo. A gente sabe muitas coisas de Emanjá, né, e uma das coisas é que ela é dona do nosso ori, ela que cuida da nossa sanidade mental quando a gente precisa. É ela que nos protege, ela que nos guarda, ela que nos mantém no equilíbrio. Então, vamos cantar pra ori? A jamba, a jamba, ori, ori, a jamba, ori, a jamba, ori, defina meu caminhar, Eu consegui, o que será, o que será, o que será, o encanto do encanado, a golona, a golona, a jamba, a golona, ori, defina meu caminhar. A oferenda é, de fato, uma corporificação do nosso desejo, do nosso pedido, da nossa vontade, do nosso agradecimento. É uma forma de materializar aquilo que está no plano do invisível. Então, é uma construção que coloca em diálogo aquilo que a gente sente com aquilo que é visível. O 2 de fevereiro foi o dia que o meu santo deu nome. Então, há 48 anos atrás, todo dia de 2 de fevereiro, eu vou pra aquela festa e eu levo comida. Por quê? Nesse momento, quando a natureza está tão revoltada, quando a gente está sentindo realmente ela gritar, eu boto em um tipo de papel, eu dobro, ele vai se desfazer na água. E o que eu ponho vai alimentar tanto peixinho. E o que o orixá gosta é o que tem dentro do seu coração. É a maior oferta, é o seu coração, nem que a pessoa vá com uma flor, ou então vá e conversa com a água, porque ela escuta muito bem. O mar escuta, principalmente quando a pessoa vai, no momento, não precisa ser com muitas pessoas. Quando ela está só, como o mar entende, né? Quando a gente fala com ele e ela também. Tudo que a gente coloca para o orixá, ele tem que voltar pra natureza, né? Então, ao longo do tempo, algumas questões ligadas ao universo feminino foram incorporadas nessa questão do presente. O pente, o espelho, o alfazema com frasco e tudo, e os colares, as pulseiras, os braceletes, e que não faz parte do universo africano. Não veio de lá, né? Foi incorporado e as pessoas fazem com muito amor, né? Mas que talvez, que é algo a ser repensado. Como pescador, eu fico triste quando eu chego aí no mar. Você pensa que lá fora, você vai ver aquele mar azul, limpo. Engano. É prático, é muito lixo. Aí fica um negócio triste, entendeu? Já cansei de pegar peixe com... Preso em pulseira dessas práticas, cortando o corpo do peixe. Já peguei peixe com garrafa de água mineral dentro do bucho, entendeu? É tampa de garrafa, e aí fica ali prejudicando. Enquanto ele não morre, está sofrendo. Ofertar algo que polui o ambiente onde essas divindades fazem morada, onde elas próprias são a natureza, que é isso que o Orixá, o Inquis, o Vodun, são energias da natureza, né? Se constituem energias da natureza. E se a gente polui essa natureza, sejam os rios, os lagos, as lagoas, o mar, as nascentes, as matas, o ar, logicamente, nós vamos estar afastando, não é? Quem é que gosta de ficar em um ambiente poluído? Nenhum ser humano, nenhum ser vivo, ele se afasta. Assim é a espiritualidade. O principal problema da poluição dos mares não tem nada a ver com devoção a nenhuma deusa das águas. Pelo contrário, tem a ver com a falta de educação das pessoas, né? A falta de educação ambiental, a falta de responsabilidade ambiental. Eu acho que o dia de Iemanjá é um dia para a gente gritar isso, né? De uma maneira linda na frente das pessoas, dizer, olha, o mar recebe oferendas, elas têm que ser biodegradáveis, e o mar tem donos. É uma maluquice, porque o ser humano, ele suja a água que bebe, ele mata, ele polui o ar que respira, ele suja tudo. Não pode ser assim, gente. Vamos parar. Acabou. Acabou. O que eu acho que se tem que cuidar da festa sempre é que os poderes públicos, sejam eles de que esfera forem, tem que realmente ver o que é que a festa precisa. A missão fundamental é justamente preservar a festa no que ela tem de mais forte, mais identitário. Entendam que quando você fala de preservar, você não fala de estacionar. Tanto você vai preservar o que tem de mais interessante, como você vai abrir e de uma certa forma supervisionar as novidades. Então, esse é o trabalho da salvaguarda que vem por aí. E a conta dele ser, de Emanjá, e a conta dele ser, aruyô, urupir, e a cháu é leó, e a cháu é leó, e a cháu é leó, urupir. Nós entramos com o pedido da Gregório de Matos, que é municipal, mas também no IPAC, para reconhecimento como patrimônio do Estado da Bahia, e também no IPAM, para reconhecimento como patrimônio nacional, que é de verdade uma característica dessa festa, porque é uma festa que atinge não só o município ou o Estado, mas é a maior festa em homenagem a Emanjá em todo o mundo. Quando a gente valoriza uma festa dedicada a um orixá específico, a gente está valorizando toda a história da África e da cultura negra dentro desse país. Porque o patrimônio é uma alegoria, é uma decisão política. Precisa fazer uma revisão de tudo aquilo que é posto dentro da nossa sociedade como verdade. E a cháu é leó, e a cháu é leó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto